A oração de hoje, sexta-feira, dia 31 de maio de 2019, é com base nas palavras do Salmo 15, versos 1 e 2, que diz Senhor, quem habitará no Teu santuário? Quem poderá morar no Teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Deus bondoso de graça e misericórdia, nós queremos ter a honra, o privilégio de habitar no Teu santuário, de andar na Tua presença, de contar com o Teu favor, de ter o Senhor à frente da nossa vida, cuidando das direções para onde nós vamos. Então, ó Pai, faça de nós pessoas íntegras, pessoas que praticam o que é justo, de coração puro e que fala a verdade. Livra-nos da mentira, livra-nos da dissimulação, livra-nos de todo o mal e ajude-nos a sermos íntegros diante de Ti e fazer aquilo que é certo, ó Pai. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tudo o vê e não deixa de recompensar aqueles que fazem a Tua vontade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.